Daqui a pouco vamos... Cinco horas e treze minutos da tarde deste domingo 1º de abril de 2018. Senhoras e senhores, em especial goianienses, Posto de Saúde, Cais, Novo Horizonte, que foi reformado. Vejam o que a chuva está provocando neste momento e vejam o desespero dos pacientes. Esta é a realidade da saúde pública de Goiânia. Daqui a pouco volto às sete horas da noite ao vivo na edição especial deste domingo de Páscoa, 1º de abril de 2018, com o programa A Voz de Goiás. Agora vejam que drama. O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? Um cais que o prefeito Iris Resende o tem como referência. Que tristeza. Vejam o vídeo. O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? Cinco horas e treze minutos da tarde deste domingo 1º de abril de 2018. Senhoras e senhores, em especial goianieneses, posto de saúde, Cais, Novo Horizonte, que foi reformado. Vejam o que a chuva está provocando neste momento e vejam o desespero dos pacientes. Esta é a realidade da saúde pública de Goiânia. Daqui a pouco volto às sete horas da noite, ao vivo, na edição especial deste domingo de Páscoa, 1º de abril de 2018, com o programa A Voz de Goiás. Agora vejam que drama. O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? Um cais que o prefeito Iris Resende o tem como referência. Que tristeza. Vejam o vídeo. O que é isso? 5 horas e 13 minutos da tarde deste domingo 1º de abril de 2018. Senhoras e senhores, em especial goianienses, posto de saúde, CAIS Novo Horizonte que foi reformado. Vejam o que a chuva está provocando neste momento e vejam o desespero dos pacientes. Esta é a realidade da saúde pública de Goiânia. Daqui a pouco volto às 7 horas da noite ao vivo na edição especial deste domingo de Páscoa, 1º de abril de 2018, com o programa A Voz de Goiás. Agora vejam que drama. O que a chuva faz com um posto de saúde reformado? Um CAIS que o prefeito Iris Resende o tem como referência. Que tristeza. Vejam o vídeo. Todos bem, vamos? O que a chuva está ouvindo? O que o prefeito lowering o tempo elevadoUM da задologia? O que que a chuva está hoje? Ocalá. O que é? 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 Obrigado.